e o América Mineiro se classificou de maneira histórica para Copa Libertadores da América de 2022 a chegada de Marquinhos Santos manteve o modelo de jogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os pilares táticos dessa equipe e como se classificou para competição continental vem comigo um dos pilares dessa equipe do América Mineiro é a saída de três mais dois algo que o Marquinhos Santos manteve com um dos laterais podendo participar a construção até mesmo um dos volantes para quebrar a primeira linha de marcação e alguns movimentos muito interessantes por exemplo nesse caso o Ademir puxa como apoio e aí um dos jogadores atacaria esse espaço as costas da defesa adversária mas são alguns movimentos que vão sendo coordenados o Ademir ele inverte o jogo buscando sempre um contra um dos pontas mas essa estrutura desde a saída de bola a construção a gente pode observar aqui por exemplo os dois zagueiros notem que eles estão em zonas muito adiantados do campo então o América Mineiro ele tinha muita capacidade para sair jogando dessa forma e construir com os zagueiros em linhas bem adiantadas e dentro desse modelo com jogadores sempre bem abertos inclusive a gente tem que destacar a procura pelos passes entre lateral e zagueiro adversário como a gente vai observar agora a busca por esse passe que quebra a linha de defesa adversária e não tem o espaço que o jogador vai ter para construir essa jogada mais um passe em profundidade o cruzamento e a finalização se você tiver gostando desse vídeo aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amigos para ter mais análises táticas nesse lance por exemplo no gol contra equipe do Grêmio de novo a passe entre lateral e zagueiro cruzamento para trás e a finalização um outro pilar muito importante da equipe e a gente pode entrar dentro da ideia do que alguns treinadores inclusive já falaram que quando você ataca de maneira organizada e aqui eu não falo especificamente o modelo de jogo mas de maneira organizada dentro da sua ideia você defende bem e o América Mineiro consegue fazer isso consegue atacar de maneira organizada e impedir que os adversários tenham esses contra ataques a todo instante com a marcação muito bem encaixada para impedir o ataque rival e aí sim contra atacar a partir dessas recuperações por exemplo numa saída lateral olhem quantos jogadores tem do América Mineiro para recuperar essa bola e atacar rapidamente então é um trabalho de pressão muito bem definido pelo Marquinhos Santos e um modelo que se mantém no América Mineiro ao longo dessa temporada de 2021 mais uma vez perde a bola mas tem aí muitos jogadores por dentro que impedem a saída com qualidade por exemplo do esporte vai atacar recupera ataca rapidamente e a gente vai observar um outro conceito que a gente conversou sobre o ataque no meio espaço ataque entre lateral e zagueiro adversário vem o cruzamento e o gol marcado pela equipe do América uma outra ideia muito forte e que aí a gente tem que analisar individualmente jogador são as bolas e inversões rápidas para o Ademir aí que para a América sempre busca o Ademir para esse um contra um e ele tem sido muito importante com a bola na vitória pessoal em cima dos seus marcadores esse é um caso com o Ceará bem destacável de novo a gente vai observar aqui a equipe contra atacando inversão longa para o Ademir atacar a profundidade receber em profundidade e aí buscar o drible o cruzamento para trás que foi o que a gente comentou vem o drible cruzamento para trás e a finalização mas também movimentos sem bola aqui por exemplo nesse jogo contra São Paulo a equipe do América estava sendo atacada vai tentar recuperar a bola a qualquer custo recupera o Juninho vai acelerar a transição e não tem um movimento do Ademir o Ademir ele puxa a marcação do Léo no que ele puxa a marcação do Léo o Juninho que é o cara que geralmente pode atacar essa zona abrir um pouco mais ele vai buscar esse receber esse passe em profundidade no que ele vai receber o passe em profundidade aí o Ademir também vai fazer os seus movimentos as costas da defesa adversária e marcar o seu gol se você gostou desse vídeo quer entender um pouco mais sobre os conceitos gerais da equipe da América Mineiro a minha sugestão é você clicar nesse vídeo onde a gente explicou como joga como jogava a equipe sob o comando de Wagner Mancini porque muita coisa se manteve também com Marquinhos Santos então clica aqui do lado